Padre Moacir Anastácio, Palavras que Transformam E todos os homens de Israel tremiam de medo do Golias Mas um dia Davi foi visitar os seus irmãos que estão na guerra E quando Davi vê aquele insulto, escuta aquele insulto e vê aquele Golias ele fica revoltado Ele diz como é que pode um pagão desse, um pagão desse insultar o exército de um Deus vivo e ninguém responder E ele foi até o rei Saul e disse eu quero lutar com esse Golias Mas Saul vai dizer para ele, tu és apenas uma criança, esse homem é um homem de guerra É um homem acostumado com guerra e tu és apenas um pequeno pastor E Davi vai dizer, mas quando eu cuido das ovelhas do meu pai Quando o leão ou o urso vem para comer as ovelhas, eu me coloco na frente das ovelhas Eu arranco da garganta do urso ou do leão as ovelhas do meu pai E assim Davi convence Saul a permitir que ele lute com Golias E o que acontece amados, acontece que o rei Saul vestiu Davi com a sua armadura Pôs-lhe na cabeça um capacete de bronzo Armou de uma espada grande Davi singiu-se com a espada de Saul Por cima da sua armadura E tentou andar e não conseguiu E não conseguiu porque Davi não andou Porque não podemos andar com as armaduras dos outros Com as armas dos outros E Davi vai dizer Para Saul não sou acostumado com as armas dos outros Eu sou acostumado com as minhas armas E tirou toda a veste do rei Jogou o capacete fora Tirou a espada do rei Devolveu para ele E foi lutar com as armas que ele era acostumado E quando Golias viu Davi E viu no encontro dele Somente com as mãos vazias Algumas pedras Ele vai dizer Não sou um cachorro Eu não sou um cachorro Para que tu venha lutar contra mim Trazendo somente isso Cadê a tua espada? Cadê o teu capacete? Cadê as tuas armas? E Golias vai dizer Hoje eu arranco a tua cabeça E vou dar para as árvores do céu Comer Os animais do campo vão te devorar E Davi diz para ele Vem contra mim com as tuas armas Com as tuas espadas Com tudo que tu tens Com a tua lança Com as tuas flechas Com as tuas armas Porque eu vou contra ti No nome do Senhor O Deus de Israel Que tu ensotaste Eu vou contra ti No nome dele Amado Nós já sabemos o que aconteceu Nós já sabemos o que aconteceu Davi com apenas uma pedra Derrotou um Golias E com a sua própria espada Costou a sua cabeça Costou a sua cabeça É no nome do Senhor Que se vence Você vai vencer No nome poderoso Do Senhor Se você verdadeiramente Acredita no nome do Senhor Se você está acostumado Você tem nas suas mãos Você tem nas suas mãos Amado Você vai vencer No nome de Jesus Cristo Não tenha medo de orar Não tenha medo de acreditar Deixa o mundo vir contra ti Deixa o mundo vir contra ti Com as suas espadas Com os seus venenos Com as suas maldições Com as suas misérias Com as suas doenças Com as suas dores E você verás O poder de Deus Você verá a graça de Deus Vencendo na sua vida Você verá aquilo que Deus Vai fazer na tua vida Se verdadeiramente tu acreditar Davi era um adolescente Ele não era rei de Israel Rei era Saul Ele não era conhecido Conhecido era Saul Ele era só um adolescente Cuidava das ovelhas do seu pai Mas ele já era ungido do Senhor Ele já tinha sido abençoado pelo Senhor O Espírito do Senhor já estava em Davi Eu quero te dizer hoje, amado Que o Espírito do Senhor também está em você Porque você é batizado Você foi batizado no nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo A força está em você E com Deus tudo é possível Vença Vença no nome do Senhor Jesus Cristo Vença essa dificuldade Vença essas doenças Vença essa maldição Vença os golias que se lançaram diante de ti E você vai vencer Se você crer Você vai vencer No nome de Jesus Cristo Orando pela tua cura Nessa quinta-feira Pai amado No nome poderoso de Jesus Cristo Eu peço a vossa luz A vossa graça A vossa misericórdia Eu peço que com o vosso poder E com a vossa bondade Nessa quinta-feira Nos cure de todo o mal Nos cure de toda a contaminação Nos cure de toda a maldição Nos cure de todas as forças negativas Nos cure de toda a selada Nos cure de toda a doença hereditária Senhor Jesus Cristo Venha nos tocar Senhor Jesus Cristo Venha nos curar O Senhor sabe as origens Das nossas doenças Das nossas dores Das nossas tribulações Você sabe o que está por detrás disso Toca na raiz Arranca as raízes Senhor Da doença na nossa vida Tira tudo que hereditaram Na nossa vida Senhor Que a vossa misericórdia Olhe para nós agora Olhe na nossa direção Olhe para cada um Daqueles que estão nos hospitais Aqueles que estão doentes Aqueles que estão nas UTIs Aqueles que estão entubados Aqueles que a medicina Já desistiu deles Senhor Nessa quinta-feira Faz o milagre na vida deles Senhor Assim como ressuscitaste Lázaro Depois de quatro dias de morto Nos ressuscite hoje Ressuscita a nossa fé Ressuscita a nossa esperança A nossa confiança Meu Senhor e meu Deus Eu oro por todos os doentes Que estão orando comigo agora Eu oro por aqueles que tem Tumores malignos Senhor Aqueles que tem Sela cancerosa Se espalhando pelo corpo Senhor Eu oro por aqueles que tem Problema na cabeça Na alma Na mente No coração Eu oro por todas as pessoas Atingidas por maldição Por praga Por inveja Por espírito Senhor Senhor de derrota Eu oro pelos depressivos Todas as pessoas Deprimidas Todas as pessoas Que tem carregado O fardo da depressão Eu oro por elas Eu oro por aqueles que são Escravizados Pelas drogas Senhor Eu oro por essas pessoas agora Eu peço a libertação A cura espiritual Da vida dessas pessoas Agora Senhor Eu oro pela cura Delas agora Quantas pessoas Escrava dos vícios Senhor Quantas pessoas Estão perdendo a vida Nesse momento Quantas pessoas Com pensamento De suicídio Senhor Eu oro por essas pessoas Agora Eu oro por essas pessoas Que fracassaram Senhor Fracassaram Senhor No matrimônio Mas vivem uma vida De angústia De dor Eu oro por elas agora Eu oro por todas as pessoas Que carregam sentimento Negativo Senhor Que atrai doença Para si Eu oro Senhor Pelaquelas que não perdoa Pelaquelas que não consegue amar Eu oro Senhor Jesus Cristo Pelos teus filhos Que carregam Fardos Que não são teu Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Quantas pessoas Doentes Estão me acompanhando agora Pessoas que foram Consumidas Pela dor Senhor Ressuscita essas pessoas Nessa quinta-feira Cura Liberta Transforma Abençoa Ajuda Senhor Com vosso poder eterno Vai tocando Vai curando Vai abençoando Vai transformando A vida dessas pessoas Senhor Jesus Cristo Pela intercessão De Nossa Senhora Da Primavera Traga para essas pessoas Uma nova primavera Uma nova alegria Uma nova força Uma nova esperança Uma nova confiança Meu Senhor E meu Deus Eu confio Eu espero E eu sei Que nesse dia Você transforma A nossa vida Nesse dia Você santifica A nossa vida Nesse dia O Senhor Muda a nossa vida Senhor Eu que creio Eu espero Na tua misericórdia Eu sei Eu sei que o Senhor Vai nos tocar Você vai nos curar Você vai olhar Dentro de nós Agora Olhar em todos Os órgãos Do nosso corpo Olhar todos Os membros Do nosso corpo Olhar para Para a nossa estrutura Olha para os nossos nervos Nossos músculos Nossos ossos Olha para a nossa alma Senhor Muitas vezes Angustiada Depressiva Olha para o nosso Consciente Subconsciente E daí mesmo Senhor Nos cure E daí mesmo Como disse Senhor O pai de Talita O Jairo Diga só uma palavra Somente uma palavra E minha filha Será curada Então nesse dia Senhor Faça isso Pela vossa Imensa misericórdia Nos cure Nos cure De toda dor De todo desânimo Vá tirando de nós Tudo que não vem de ti Pelo vosso amor Infinito e misericordioso Que sejamos curado E curado Possamos testemunhar O teu nome A tua graça E a tua misericórdia Quero dizer Irmãos e irmãs Que o Senhor Vos abençoe E vos proteja Que o Senhor Volte o seu olhar Para vós E tenha misericórdia De vós Que o Senhor Volte o seu rorto Para vós E vos dê a paz Que o Senhor Vos abençoe Com o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Fica em paz Caminha com Jesus Cristo E até amanhã Se Deus quiser Padre Moacir Anastácio Palavras que transformam